E aí galera, boa tarde, boa tarde, beleza? Vamos pra mais um vídeo aí Positivo Estamos aqui na rodovia Castelo Branco, aí sentindo o interior de São Paulo Estamos indo ali pra Sorocaba ali, beleza? Vamos ali fazer uma descarga lá Descarregar e carregar pra voltar pra São Paulo Belezinha? É, o dia de hoje tá fechado, nublado, né? 19 graus 18 e 12, agora são 6 e 12 da tarde Belezinha? Chegando no pedágio aqui de barulharia aí É isso aí, rapaziada Estamos seguindo aí Graças a Deus Hoje é dia 19 de 11 Mais uma semana iniciando aí, graças a Deus Vamos que vamos aí Vamos aí Vamos aí Vamos aí Vamos aí Hoje nós estamos indo até leve, estamos com 18 mil quilos só 18 mil quilos no cargueiro Tá bom Até que tá bom o fluxo de carro hoje Até que tá bom o fluxo de carro Então eu vou colocar aqui um cafézinho aqui no cabrinho Vamos lá Vou dar um salve aí, um abraço aí pra todos os inscritos do canal Não esquece Se inscreva no canal e deixa o seu like aí Que não esquece O dia tá afindando, a noite tá chegando O dia tá afindando, a noite tá chegando Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Margarina chega lá Margarina chega Beleza então rapaziada Só pra deixar cadastrada aí mais essa viagem aí Que a gente tá mudando isso E é isso aí Até a próxima aí se Deus quiser Não sei o que fez, mas eles não tinham acontecido Mas nem nunca mais eu voltassem para o primeiro e voltassem para reconhecer o mesmo que eu sabia Mas olha, eles não vieram com vocês, e todas as ações de conhecê-la, realmente, deixou-lá-la de cima, mas que é muito difícil. Mas seu sonho, depois do tempo, era tão docinho, era tão distante. Mas lá está ela vendo a parede morrendo. É verdade, nós não vejo coisas, vejo grandes coisas por nós, e por isso estamos abertos. Ó Senhor, olha a oração de Deus. Pensa novamente na oração de Deus. Pensa-te com as chuvas do Império. Veja os viagens de sítio do Brasil. Ó Senhor, veja a oração de Deus. Passando aqui por Barueri. Estão ficando já em defesa de Itapê Feijão. Mas olha que o segredor é só o que eu gosto de ver esses dois versinhos. Quem planta a semente chorando, verá as sementes no canto de alegria. Quem sai com a cesta de sementes chorando, enquanto o nosso sementes voltará carregado de feixes de espigas, cantando de alegria. Não está dizendo que só choro, não choro por isso não. Está dizendo que vai ter que ir. O pessoal está... O peixe do coração está com o pai de contato. Está doendo. O problema está lá. O problema está lá. Ainda assim, com o tempo, com as águas que soem que quase nem conseguem comer. E aí... Você sai com a palavra do Semente. Meu Deus... Por isso na minha fé. Como esses versículos me ajudaram na vida. Muitas vezes a cor era tão grande que eu não tinha parceiro, não tinha força, mas eu me lembrava que exatamente isso, você se levanta, você sai, você mata a semente da fé, porque no final você vai agressar, está doendo, está difícil, mas você está se levantando, porque está doendo, você está se levantando e vai lá e faz o que você sabe que tem que fazer, mas você está doendo, mesmo doendo, mesmo com problemas até aqui, você não pare de montar a boa semente, que é o que, pausa a votar, esquece de fazer o que certo daí, não desista, está doendo, sai, no final, você é bom barato, é ligado de fecha, a gente vem descantando aqui, a gente sempre está doendo, mas beleza então rapaziada, até a próxima aí, não se esqueça, se inscrever no canal quem não é inscrito e deixa o like aí, tá bom, para ajudar o canal aí, até a próxima aí, se Deus quiser, tudo de bom para nós aí, falou, falou, fui! Tchau, 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 tchau!